Eu posso até cair mil vezes, mas nada vai me impedir de levantar mil vezes de novo. O poder da minha motivação abala qualquer vontade de desistir. E que venha uma semana cheia de coisas boas, uma semana repleta de realizações e uma semana abençoada para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo.